Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Amorfose. E no vídeo de hoje, sim! Um vídeo que eu amo muito e eu sei que você também gosta, que é vídeo de abertura de caixa. Comprinhas! Então, se você quiser ver tudo que tem aqui nessa caixinha, quais produtos que eu comprei, qual foi a loja, quanto que deu essa compra, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, faz tempo que eu não fazia abertura de caixa aqui pra loja, né? Mas dessa vez fiz algumas comprinhas, algumas reposições e foi lá no site Souza VIP Makeup, que é um site que eu já compro há muito tempo. Na verdade, eu comprava desde São Paulo, quando eu morava lá na loja física. E faço comprinhas no site sempre que eu posso. Então, eu estava precisando de algumas coisinhas, algumas reposições aqui pra loja e vou mostrar tudinho pra vocês. Aqui veio a notinha certinho. E no final do vídeo, eu conto pra vocês quanto que deu essa compra. Eu sempre compartilho aqui com vocês, né? Onde eu compro, quanto que deu, pra vocês terem uma noção aí, né? De qual o valor que eu gastei. De repente, você tá começando aí a fazer compras pra sua loja, quer saber quanto que dá pra comprar com X valor, qual o tamanho da caixa, enfim. Não é uma caixa muito, muito grande, não, ó. Não foram tantas coisas assim, porque vocês sabem que eu passei um período aí bem difícil nesses últimos meses aí, né? Então, pra quem acompanha aqui o canal, sabe tudo o que aconteceu. Então, eu demorei um pouquinho pra engajar na loja de novo, né? Inclusive, eu tava até querendo fazer um vídeo pra comentar com vocês sobre esses últimos meses aí, né? Pra quem não sabe, fez três meses que meu pai faleceu. E eu tive que ir pra São Paulo. Fiquei numa bad muito ruim, foi difícil de me reerguer. Então, meio que abandonei praticamente a loja. Foi um período muito, muito tenso mesmo. Mas agora eu tô conseguindo me resgatar novamente, sabe? Tentar resgatar a loja, que é o que eu amo fazer. Então, depois de um tempo que a gente praticamente esquece, né? De vender, de divulgar. Não tinha cabeça pra isso de jeito nenhum. E é agora que eu tô começando a retomar novamente. E aí sim, voltando as clientes a lembrarem da loja, fazer compras. E eu trazendo reposição, né? Coisinhas novas pra trazer pra elas. Espero que tudo volte aí ao normal, quanto antes. Mas enfim, vamos lá. Começando com as reposições, graças a Deus, aqui pra loja. Vou já abrir aqui a caixinha com vocês. Espero muito que vocês gostem. Me conta aí, como que tá o movimento na loja de vocês? Eu vi um pessoal falando que julho tá bem difícil, né? Tipo, tanto loja de roupa, loja de maquiagem. Eu acompanho vários canais, vários Instagrams também. E eu vi o pessoal falando bastante que julho tá bem ruim. Então, acredito que esse mês de julho aí deve ter sido ruim pra todo mundo. Mas espero que as coisas melhorem. Torço aí pra que vocês consigam vender novamente. E esse site da Souza, ele é um site muito bom. Que você não precisa comprar box fechado. Você pode comprar itens separados. Tem um preço muito, muito bom. E o mínimo de compras é 100 reais, tá? Então, você não precisa comprar caixas gigantescas não, tá? Ah, aqui ó. Mais uma vez. A notinha com a conferência certinho. Que depois eu vou contar pra vocês quanto que foi, tá? Vê tudo bem embrulhadinho aqui, ó. Vocês já compraram na Souza, gente? Eu já indico essa loja faz tempo pra vocês, né? Vocês já compraram lá? Me conta aí. Bom, vamos começar. Que eu nem lembro o que eu comprei. Faz um tempinho. E agora que abrindo a caixa com vocês, eu vou lembrar o que eu comprei. Ai, gente, que lindo, meu Deus. Ai, começando com os cílios postiços. Olha que gracinha. Gente, essa caixinha é a cara da loja. Vocês já seguem a loja lá no Instagram, gente? Bela Marfosa Store. Tá faltando você lá seguir a loja, tá? Essas fotinhos eu vou postar tudo lá. Então, corre lá pra seguir o Instagram da loja. E é tipo o estilo da loja. É esse aqui. Rosinha com borboletinhas. Vamos ver. É da Ruby Anjo. Eu comprei essa cartela com três pares. Que cílios lindos, gente. Olha esse aqui. Ele é super macio. Não é plastificado. Não é, não. E eu escolhi o modelo 022, tá? Pra quem quiser escolher lá. Tá com o precinho muito bom. Da Ruby Anjo. Nossa, gente, eu amei esses cílios. Muito lindo, muito lindo. E muito natural, assim, sabe? Ao mesmo tempo, as cerdas. Gostei demais. Comprei duas cartelinhas. Já tenho algumas aqui. Então, seria mais só pra dar uma repaginada aqui nos cílios da loja. Comprei também, gente, reposição do lip volumoso da Max Love. Eu tenho da caixinha azul. Mas agora tá nessa caixinha vermelhinha, assim. Não sei se mudaram geral ou se é outro tipo. Mas é o transparente. Em color. Deixa eu ver aqui. É o mesminho da embalagem azulzinha. Mas agora tá na embalagem vermelha. Não sei por que mudaram. Mas, enfim. Max Love, a gente sabe, né, gente? Eles mudam de embalagem igual nós mudamos de roupa. Cada hora é uma embalagem diferente. Então, eu já tô até acostumada. Mas aí eu vou ter que tirar a foto de novo. Porque se eu mandar na caixinha vermelha e a foto tá na caixinha azul, né? Que a gente pode achar que é outro produto. Enfim. Deixa eu ver esse aqui. O que que é esse aqui? E aí? Ah, é o quartetinho de sombras, gente. Da Max Love. Se eu não me engano, é lançamento. Deixa eu abrir aqui pra eu ver. Nossa, gente. É grande. Olha isso aqui. Eu achava que era aqueles bem pequenininhos, estilo Belle Angel. Mas não, gente. É bem grande. Que lindo. Ai, vai dar pra tirar foto. Porque ele não tem lacre. Tem só a caixinha. Olha esse aqui. Lindo, né? Esse daqui é na cor 2. E eu comprei mais pra colocar nos buquês de maquiagem. Mas não sei se tiver... Acho que vai vender bem. Sem ser nos buquês mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Se eu não me engano, eu comprei 4 deles. Eu tenho que achar por aqui agora onde vai estar os outros. Deixa eu ver. Acho que esse aqui é mais um. O bom é que vem tudo muito bem embrulhadinho. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse é cor 2 também. É bom que eu abro pra conferir. Também é na cor 2. Veio certinho. Se eu não me engano, eu peguei de outra cor também, gente. Deixa eu procurar aqui. Ai, saudade que eu tava de comprar coisas assim pra loja. Vocês também tem época que vocês ficam meio desanimada com o negócio de vocês? É porque, sei lá, sabe, gente? Eu fiquei muito mal. Foi uma fase muito ruim. Eu tô feliz de ter conseguido me reerguer. Porque eu tava... Olha só o pó da rabiola, viu? Tentando ficar feliz, mas por dentro tá triste, sabe? Não é fácil. E aí, junto com tudo, você já viu. Olha aqui. Essa aqui é a versão 1. Acho que ela é mais neutrinha. Deixa eu ver aqui. É, é mais neutrinha. Eu acredito que a maioria das clientes vai gostar mais dessa, porque tem tons mais usáveis, né? A maioria das pessoas que compram aqui na loja gostam de cores mais neutras. Nossa, muito bonitinha, viu? Gostei, gostei. Ai. Vou só conferir a outra se tá inteirinha aqui. Ó, veio inteirinha também. Perfeito. Então, os quartetinhos estão inteiros, intactos e são enormes, gente. Eu achei que era pequenininho, mas não é não. É muito grande, muito bonito. Amei. Bom, vamos lá. Comprei também... Deixa eu ver esse aqui. Pó facial da Fenza. Eu tava sem pó compacto, gente, nenhum. Olha só. Comprei algumas cores. Se eu não me engano, eu comprei dois de cada. Cor 1, cor 2. Nossa, eles embrulham um por um, gente. Adoro isso. Vem muito bem embrulhadinho. Cor 1 também. Esse pó da Fenza é maravilhoso, gente. Eu amo. Cor 3. É, eu acho que eu comprei cor 1, 2 e 3. Que são as que mais vende aqui na loja. Geralmente a cor 4 fica aqui, enrola, enrola pra sair. Então, eu acho que eu comprei só 1, 2 e 3. Cadê? Isso mesmo, gente. Mais um na cor 3. Então, foram 6 pós compactos. 2 de cada cor. 1, 2 e 3. Comprei também, gente, blush da Fenza. É simplesmente lindo, gente. Amo os blushes da Fenza. Aqui vende muito bem. Eu só estava com uma cor. Última unidade de blush aqui. E eu comprei também mais algumas. Porque esses eu também coloco nos buquês. Olha que lindo. Então, são cores variadas também. São 4 cores, se eu não me engano. Essa daqui é cor 1, cor 4. Eu acho que eu não comprei a cor 2. Que é uma cor mais... Mais opaquinha, assim. Uma cor mais... Bejinha. Eu não trouxe. E a cor 3. Essa aqui é a minha favorita. Ela tem uns brilhinhos. Perfeito, gente. Mais um na cor 4. Deixa eu ver. Mais um na cor 1. Então, 6 blushes também. Cor 1, 3 e 4. Comprei também, gente, isso aqui. Deixa eu ver. Ó, são paletinhas de sobrancelha. Dessa marca Blue Moon. Que são cores bem similares. As cores da paletinha da Ruby Rose. Que tá bem difícil de achar, por sinal. E quando acha... É o olho da cara de tão carinha que tá. E ela vem, ó. Com o primerzinho. O tom mais escuro. Um médio e um marronzinho bem clarinho, ó. A diferença é que é tipo em bolinhas, né? Achei interessante. Parece que tá meio riscadinho aqui a embalagem. Mas eu comprei pra... Sei lá, ver se vai ter alguma saída aqui, né? Pra ter uma variação de paletinha de sobrancelha. Mais uma aqui, ó. Acho que tava com o precinho muito bom também. Comprei duas só pra testar mesmo. Ver saída aqui na loja, tá? Ai, gente. Comprei também toquinha de cetim. Que eu só estava com uma aqui na loja. Veio na cor preta. Adoro! Só que veio sem saquinho nenhum. Eu vou ter que colocar no saquinho. E na cor vinho. Olha que linda também. Gostei! Comprei só mais duas, porque eu já tinha uma aqui, né? Então, ó. E depois eu quero comprar o pacotinho com várias. Mas aí, quanto a isso, eu comprei mais duas só pra não ficar sem mesmo. Comprei reposição da máscara de cílios. Da Max Love também. Essas daqui, ó. Que sai bem aqui na loja. Essa daqui vende muito bem. Eu tinha a rosinha também, mas não tinha mais no site. E eu gosto dela. Porque ela tem um pincel mais fininho, ó. Olha que bacana. Então, dá pra pegar bem os cílios, né? Então, eu gosto de indicar produtos que... Eu aprovo comprar, né? Como cliente. Então, essa daqui é um dos produtos que eu amo. E essa daqui sai super baratinha, gente. Super em conta. Dá pra vender muito bem. De máscara de cílios também eu trouxe mais duas da Ruby Rose e a Trópico. Essa daqui é difícil de achar, né? Mas não sai de linha. Esse aqui o pessoal procura demais. É só eu colocar lá que chegou a reposição, o pessoal compra. Então, comprei mais duas. Comprei também, gente, essa daqui, ó. Dois em um. Que também faz muito sucesso. Começou com a da Tango. Depois veio a da Bela Femme, Vivai, enfim. Essa daqui é da marca Febela. Não é da Bela Femme. Geralmente eu trago a da Bela Femme. Mas eu não estava encontrando em lugar nenhum. Então, eu trouxe essa da Febela. Mesma embalagem, mesmo tudo. Então, eu acredito que seja bem similar, né? Então, pra não ficar sem esse modelinho aqui. Dois em um. Eu trouxe essa, tá? Da Febela. E vou ver como que vai ser. Se vai ter uma boa saída. Se o pessoal vai gostar ou não. Então, gente, comprei também alguns batons da Miss Rose. Que ele é o batom Snow Semi Matte. Ele vem assim, ó. É batonzinho em bala. Achei essa cor muito bonitinha. Tentei escolher uma cor olhando ali, né? Nos catálogos, nas fotos. É mais difícil escolher. Mas escolhi essa cor aqui. E deu certo. Porque é um tom de nude muito bonitinho, ó. Gostei. Trouxe três pra ter opção aí também. Comprei também alguns corretivos da Fenza. Dessa linha aqui, Soft Focus. Acredito que seja um lançamento. Olha que lindos. Embalagem, eu amei. E quando eu comprei, gente, eu queria pegar dois de cada também. Mas a cor 1 eu consegui pegar dois. E mais a cor 2 eu só consegui pegar um. Não sei se tinha algum tipo de limite, né? Se o pessoal tava comprando mais a cor 2. Enfim. Fiquei com dois número 1 e um número 2. Que achando que eram três cores. Então, fiquei com esses aqui. Não sei como que eu vou fazer, né? Pra sair. Mas vamos ver, né? Vou dar um jeito lá. Pra ver o que dá pra fazer. Comprei também, gente, bases da Fenza. Olha só. Mudaram a embalagem. Vocês viram? A que eu tinha aqui era uma embalagem diferente. E acabou, gente. Eu tô sem base, praticamente. Tô praticamente sem base. E eu só tenho, tipo, uma na cor muito escura. Outra na cor muito clara. E eu comprei essas bases da Fenza. Eu achei na embalagem nova. É tipo fosca. Achei muito bonita. Não sei se são as mesmas cores da outra embalagem, né? Acredito que sim. Mas vou ver certinho. E eu comprei número 1. Deixa eu ver aqui. Número 3, ó. Tem duas na cor número 3. Tem duas na cor número 1. Mais clarinho assim, ó. E duas na cor número 2. Então, também comprei dois de cada, igual o pó, igual o blush. Não comprei a cor 4 também, que geralmente fica aqui, ó. Um tempão. Mas elas estão parecendo mais claras do que as cores que tinha aqui. Aqui era, tipo, pele morena, bege médio. Então, tipo, era diferente o nome das cores. Essa daqui, por ser de número, não sei como vai funcionar. Provavelmente eu vou ter que abrir pra ver a cor certinho. Pra fazer swatch, pras clientes conhecerem, né? E por último, comprei esse gel aqui. Sabonete facial em gel. De rosa mosqueta. Da Fenza também. Mas esse aqui eu comprei pra uso pessoal. Vou testar, ver se eu gosto. Tava precisando de um sabonetinho, ó. Então, comprei esse daqui. E se for bom, depois eu trago pra loja futuramente. E, gente, essa foi a abertura de caixa da Souza Vip Makeup. Foi bastante coisa até, né? Eu nem lembrava. Tem coisa que eu nem lembrava. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Chegou super rapidinho, gente. Foi questão de dois dias pra eles embalarem, enviarem. E mais uma semana, mais ou menos, pra chegar. Tá bom? Então, dependendo da região aí que você morar. Aqui, no caso, no Paraná, levou esse tempo, tá? Mas sempre mandam certinho. Você faz a compra, demora um pouquinho, uns dois dias, pra eles finalizarem o pedido, tá bom? Então, vamos lá, gente. O valor que deu. Deixa eu ver aqui. Lembrando que são as bases líquidas. Blushes, né? Seis blushes. Três corretivos. Teve as paletinhas de sobrancelhas. Os pós-compactos também. Seis pós-compactos. Os batonzinhos em bala. Lip volumosos também. Os cílios puxiços. Toca de cetim. Máscara de cílios da Max Love. Máscara de cílios da Ruby Rose. Máscara de cílios da Febella também. Quatro quartetinhos de sombras diferentes. O sabonete facial também. E o total dessa compra, gente, ficou R$247,50. Sim. Eu achei um preço muito bom pra tanta coisinha, sabe? E o frete aqui, né? Via correio, via PAC. Foi R$29,89, tá? Então, essa faixa aí de R$30 é o que eu gasto com frete, geralmente. E, totalizando tudo, foi R$277,39. Então, eu achei que foi bastante coisinha, né? Por esse valor. Não deu nem R$300 de pedido. E teve base, pó, blush, sombras, cílios, rímel. Bastante coisa. Me conta o que você achou. Lembrando que, claro, tem fornecedores que vendem por atacado, por box fechado. Que as peças saem bem mais baratas. Mas eu prefiro comprar, sim, sites que eu já conheço. E que eu consigo dosar ali certinho a quantidade, né? Comprar um pouquinho de cada coisa. Então, vai muito do que você pode ali no seu momento, né? Em breve eu voltarei a comprar os box fechados, se Deus quiser. Mas dá uma conferida no site que ele é muito bom. Tem preços que valem a pena. Nem tudo vai estar muito barato. Mas tem coisinhas que, olha, vale a pena. Tá bom? Então, eu te convido a ir lá conhecer o site, tá bom? Não estou sendo patrocinada nem nada. É, compra mesmo. Mas vocês sabem que eu indico aqui desde o começo. Desde que eu abri a loja, eu indico os fornecedores aqui pra vocês, tá bom? Então, só por isso, ó. Já mereço um joinha. Já vai deixando joinha aqui no canal. Me segue também lá no Instagram. ArrobaBelaMorfose. E o Instagram da loja, hein? BelaMorfose Store. Que eu também vou postar lá essas coisinhas pra vocês darem uma olhada. E não esqueça de comentar aqui o que você achou do pedido. O que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês já compraram nesse site ou não. Querem outros assuntos. Comenta aqui que eu vou amá-lo e o comentário de vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau! Tchau!